Fala cambada, beleza? Cês tão tranquilinho? Tô tudo certo com vocês? Olha só que legal que eu trouxe pra mostrar pra vocês hoje, ó, acabou de chegar pra mim, ó Tá lacradinho aqui, ó, que beleza, que coisa mais linda Mas eu vou fazer o review de um só nesse vídeo, tá? Hoje é a vez desse cara aqui Então, esse aqui vai ficar com uma próxima Então, pra começar, sejam bem-vindos aí, vocês que estão assistindo esse vídeo Que acompanham esse canal aí, meu nome é Ícaro E eu vou trazer pra vocês um review de uma peça colecionável hoje, que é o Cell O Perfect Cell, né? Da SH Figuarts, da Bandai Sem enrolação, vamos direto pra análise da caixa dele, tá? A gente começa aqui olhando o rosto do Cell, né? Ele tem a caixa no padrão antigo ainda, da linha SH Figuarts E aqui a gente tem o selo da Toy Animation Aqui da Tamashination, Bandai, Dragon Ball Z Aqui, ó, tá falando que é uma peça inapropriada para menores de 15 anos O nome aqui, Perfect Cell, tá? Premium Color Edition O que isso quer dizer? Quer dizer que essa peça já foi lançada, tá? Eu não consegui a peça antiga, porque eu não colecionava a Dragon Ball Z SH Figuarts na época Então eu consegui essa aqui mesmo, tá? Não sei qual que é a diferença dela pra outra Além da coloração, eu acho que não tem mais nenhuma outra diferença Aqui do lado a gente tem uma foto da figura Do Cell de Braços Cruzados, o nome dele, SH Figuarts Aqui atrás a gente tem as poses que ele faz Aqui ele mostra que ele vem com um efeito, né? Muito bacana esse efeito, inclusive, tá? As poses que ele faz, as expressões não tá mostrando aqui Tá fazendo uma propaganda do Gohan aqui Que eu já fiz o review pra vocês no canal, né? Se você não viu, dá uma olhada aqui nesse cartãozinho aqui de cima Aqui do outro lado a gente tem, como eu já tinha falado, o rosto do Cell, né? Então vamos abrir pra ver como é que ele é Melhor parte de fazer review Pronto, tá deslacrado Que maravilha Abre, tira ele da caixa Tira ele da caixa, sai daí Sem o papelão de preferência Pera aí, vou pôr pra lá, cara Ó, então a gente tem aqui, pessoal, dois blisters Tá? Isso é difícil de acontecer nessa linha do SH Figuarts Pelo menos os que eu peguei até agora Acho que só o Piccolo tinha dois blisters Normalmente é um só, então tem dois aqui, ó Aqui tem o manual Tá? Vou pôr pra lá também No primeiro a gente tem o Cell Com os pares de mãos que ele tem, né? No caso são três Quatro com o que ele tem aqui nele já O braço cruzado dele As duas expressões E mais nada E a própria figura, né? No segundo blister A gente tem o effect que eu falei pra vocês Eu olhei na caixa ali Pelo que eu vi em fotos O Kamehameha dele E não sei porquê Parecia melhor em fotos Agora pegando em mãos aqui Ele parece meio esquisito Não sei Mas enfim Vamos abrir E aí eu analiso melhor pra vocês A quantidade de plástico que tem no corretado, véi Então, gente, ó Tirado tudo do blister aqui Separado todas as pecinhas A gente tem os pares de mãos, né? Vou começar mostrando pra vocês o primeiro Que é esse aqui Com a mão espalmada, né? As mãos abertas Como de costume Vem em todos os SH Figuarts Essas mãos semi-abertas Pra você fazer o Kamehameha, né? Ou algum outro golpe Que venha na sua cabeça E vem essas outras duas mãos aqui Que na verdade não são um par, né? Ela tem Essa aqui com a mão aberta Um pouco mais aberta Do que a mão do Kamehameha, né? E tem essa Com os dois dedinhos Nessa posição, né? De luta de Kung Fu, né? Também costuma vir bastante E SH Figuarts Do Dragon Ball também Aqui a gente tem O braço cruzado dele, né? Você despluga Os braços dele E coloca ele no lugar Depois eu mostro pra vocês Como é que monta ele Duas expressões Do céu, tá? Uma é ele gritando Tá? Com raiva Dando golpe em alguém E outra ele Com esse sorrisinho De canto Bem bacana Bem legal A escultura do céu Aí a gente tem O dioramazinho Pra você montar, né? Que é esse negócio aqui Que tecnicamente É pra simular o chão, né? A gente tem essa parte aqui Que parece Borracha Mas acho que não é Acho que é de plástico mesmo, tá? Pra você encaixar aqui Nos dois cantos E a gente tem Esse negócio Que é pra ser O Kamehameha E que eu prefiro Não falar o que eu Penso que parece ser, tá? E a hastezinha Pra você prender Então você vai pegar Essa peça aqui, ó Com essa ponta Apontada pra cima E essas duas partes Com As pontas Apontadas pra trás Tá vendo? Nessa posição aqui, ó Não sei se ficou claro Minha explicação E aí você vai pegar Aqui, ó Tem um pininho Você vai colocar Nesse furinho aqui Ó E beleza Dos dois lados Você faz a mesma coisa Feito isso Você vai pegar Essa hastezinha aqui Ela é articulada, tá? Aqui no meio, ó E aqui também Em cima Aqui pra você Posicionar melhor O Kamehameha, né? Você vai pegar Aqui O pino maior, tá? Porque tem um pino Maiorzinho aqui embaixo E tem um menorzinho aqui em cima Você vai pegar o maior E vai encaixar Aqui na base Tá? E nessa ponta aqui Você vai encaixar O Kamehameha Que tem um furinho Aqui, ó Aqui Tá vendo? Foca a câmera Aí Agora dá pra ver direito Aqui você coloca Aqui nesse furinho Certo? Então você pega aqui E Encaixa E aí Fechou Aí você posiciona ele Do jeito que você quiser Do jeito que você Achar que fica melhor Partindo agora Pro próprio Cell Né? Eu vou falar pra vocês Sobre a articulação dele O material É sempre de plástico Tá? Esse é o S.H. Figuarts Do Dragon Ball Tem todas as peças De plástico E costumam ser Mais maleáveis Na parte do punho Nessas partes que você Desmonta e monta Tá? O rosto dele Tá? Mas é basicamente O mesmo material Todos os S.H. Figuarts Tá? Bom Então de articulação A gente tem Uma articulação perfeita Aqui na cabeça Como todos os outros Né? E a cabeça dele Tá solta Agora que eu notei O braço dele também A gente ergue Até aqui, ó Ele tem uma articulação Zinha aqui na ombreira Que eu achei muito legal Muito boa mesmo Tá? Aqui você gira também, ó Aqui tem a articulação dupla No cotovelo Que não dobra muito, ó Ele vem até aqui só E a articulação do punho É perfeita também Tá? O outro braço Como sempre é a mesma coisa Aqui no meio Ele tem uma articulação No abdômen Tá vendo? Ele vai pra frente Pra trás E pros lados também É boa essa articulação Não é tão dura Quanto costuma ser Os outros Que eu já peguei Aqui, ó Ele tem mais uma Aqui, ó Tá vendo? Nessa parte da cintura aqui Ele rotaciona também Vai pra frente Pros lados A articulação dele É muito boa, cara É sensacional mesmo Aqui na perna Você ergue até aqui, ó Ele vem até aqui Com a perna Tem a articulação dupla No joelho Também não dobra tanto assim Por causa dos músculos dele, né? E o pé Você articula perfeitamente Pros lados Pra frente E a pontinha dele também Como sempre Além de tudo isso Você ainda tem a articulação Nas asas dele aqui Olha que da hora Você também mexe elas Pro lado aqui, ó Pra dentro Se você quiser fazer ele Com uma pose de voo Não sei É muito boa Essa articulação aqui Da asa dele, tá? E aqui atrás Ele tem o ferrãozinho dele Que ele costuma absorver Os androides, né? Já espetou minha mão Umas três vezes isso aqui Uma coisa que eu queria ressaltar Além de falar de novo Que a pintura Pra mim Tá muito boa Tá excelente É Essas marcas aqui, ó Eu acho legal ressaltar Que todos esses pontinhos aqui Do céu Eles são todos em relevo, tá? Isso eu achei muito bom Eu não sabia disso Eles são todos em relevo Tá? Você passa o dedo aqui Você sente o relevo, tá? Então ele tem a pintura boa E tem esse capricho Os caras podiam colocar A manchinha aqui Tudo na pintura mesmo E dane-se Não, eles fizeram tudo Em relevo mesmo Ficou sensacional isso aqui Nossa Muito bom Bom Pra não perder o costume Então Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Pra trocar as peças dele Começando pelo punho, tá? O punho eu já mostrei Nos outros vídeos Mas eu vou mostrar de novo Caso você não tenha visto Então Eu sempre recomendo você Dobrar o braço do personagem E segurar com os dois dedos Aqui, ó Tá? Porque fica mais fácil Então você tira o punho dele Escolhe outro Eu vou escolher esse aqui Tá? E dá uma forçadinha Com o braço dele dobrado Desse jeito, tá? Fica mais fácil Pra você encaixar A cabeça dele Já é um pouquinho Diferente dos outros Porque você vai puxar Ela pra fora aqui, ó Sai Aí Ó, você vai decapitar ele Tá? Em vez de você puxar Alguma peça da frente Que nem normalmente Você puxa a franja Dos outros Esse aqui você vai puxar Ele por baixo Aqui, ó Tá? A face dele sai Por baixo Desse elmo dele Aqui, digamos assim Tá? Aí você pega A outra face Que você quiser Eu vou escolher Essa daqui Se a câmera Se a câmera quiser focar Eu agradeço Você vai pegar os dois pininhos E vai encaixar Nos dois furinhos Ali de baixo Certo? Também Sem nenhum segredo Encaixa tranquilamente Perfeitamente E aí Só colocar de volta No pescoço E é isso aí Dito tudo isso Agora eu vou explicar Pra vocês Como é que faz Pra trocar o braço dele Tá? Pra você colocar O braço cruzado nele A primeira coisa Que eu recomendo Pra vocês É você tomar Muito cuidado E não ficar trocando Muito assim Sabe? Porque esse aqui É legal você trocar Uma vez Colocar uma pose legal E deixar ele exposto Porque ele desgasta A articulação Aqui O pininho Que tem pra você Colocar o braço cruzado Tá? Mas enfim Vamos lá Então a primeira coisa Que você vai fazer Puxar o braço dele Obviamente aqui Com cuidado mesmo Tirou Beleza O outro braço Você faz a mesma coisa Puxa aqui Com cuidado Saiu Vai ficar esses dois Pininhos aqui Aí você põe eles Pra frente Assim ó Porque creio eu Que fique um pouco Mais fácil Pra você encaixar O outro braço Pega O braço cruzado E encaixa Nesses dois furinhos Tá? Isso aqui não tem Assim Uma técnica específica Pra você encaixar É só você encaixar mesmo Tá? Eu coloquei ele pra frente Assim Porque eu imagino Que ele fique um pouco Mais fácil Tá? Mas tanto faz Aí Encaixou Dois braços Beleza Você tem Um céu Dando risada Com os braços cruzados Que eu acho Que isso tinha que vir Em todas as figuras Do Dragon Ball Z Na minha opinião Todo mundo Com uma pose De braço cruzado Legal Bom Então eu vou fazer Uma pose Um pouco mais caprichada Com ele E já volto Pra dar pra vocês As minhas considerações Finais Eu posso ser bem sincero Com vocês Cara Eu gostei tanto Desse céu Que eu acho Que eu compraria Mais um Só pra eu deixar Em uma posição Diferente Que esse Cara Velho Pensa Num céu Da hora Eu não tô achando Nenhum defeito Na figura dele Sério mesmo Eu não vi A pintura dele Tá muito boa A escultura Dele tá sensacional Eu poderia Tirar ponto Por exemplo Da face dele Ela não tá tão caprichada Que nem os SH Figurates atuais Mas eu não posso Assim Eu não considero Isso um problema Porque essa é uma figura Antiga Apesar de ser Um relançamento Ele é em cima De uma escultura Antiga Foi um dos primeiros Que foi lançado Se não me engano Então não tem como Eu tirar ponto disso Eu não quero tirar ponto disso Apesar de ser Uma escultura antiga Ainda tá muito boa O que eu poderia Tirar ponto Também É da pintura Com relação Ao céu antigo O antigo Poderia ser melhor Em algum ponto Não Não esbarra no negócio Por favor Ele poderia ser melhor Em algum ponto Mas como eu não tenho O céu antigo Pra mim Tá sensacional E como eu sou daltônico Também Se tiver alguma cor errada Eu nem vou reparar Então na minha opinião Na minha humilde opinião Aqui de colecionário Ele é perfeito Cara Eu não tenho Ponto pra tirar Dele Tá Esse Kamehameha Aqui eu poderia Tirar ponto Também Mas é um Efecto É um negócio Que adiciona Na figura Não sei se eu vou Deixar ele exposto Com isso Então tanto faz Tá Então eu vou dar Pra ele Cinco dedos Tortos É a primeira figura Que eu dou a nota Máxima Porque eu achei ele Perfeito Não tem o que tirar A articulação dele Eu achei legal Também Que ela é muito Bem disfarçada O joelho dele Era que você dobra Sabe Pelo fato dele Ser um androide Também Pelo fato dele Ser assim No anime O joelho dele Tá disfarçando Bastante a articulação Não fica aquele negócio No meio feio Que nem Quer ver Vou dar um exemplo Pra vocês Aqui ó Você tá vendo o Gohan A hora que você dobra A perna dele Aqui ó Ele fica com a articulação Amostra Tá vendo O céu não tem isso Ele fica com a articulação Perfeita Então Recomendadíssimo Tá Pra quem gosta De Dragon Ball Z Pra quem curte SH Figure Arts Recomendado Tá Muito bom Mesmo Esse céu Eu paguei por volta Dos 300 reais Eu comprei ele Na All Center Uma loja online Que eu costumo Comprar bastante O atendimento deles Nunca me decepcionou Tá bom Sempre chegou rápido A mercadoria Sempre em alta qualidade Eles mandam sempre Com plástico bolha Com bastante proteção Chega tranquilamente Tá E lembrando que Esse preço que eu paguei Ele foi agora Em agosto de 2017 Tá Ele vai valorizar Futuramente Penso eu Tá O antigo Já deve tá mais de Sei lá Mil reais agora Não sei Deve tá bem valorizado Já tá Mas então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse outro review De Dragon Ball Z Se vocês quiserem Que eu traga mais algum Coloquem nos comentários Aí Tá O próximo Vocês já viram Que vai ser o Whis Agradeço Muito a atenção De todo mundo Aí Deixa aquele dedo torto Pra dar aquele incentivo Eu continuar fazendo Esses vídeos Compartilha com todo mundo Mostra pra todo mundo Que você gosta Que você não gosta Ativa o sininho Pra notificação Se você estiver vendo Esse vídeo no celular Pra você saber Quando tiver Novidade de vídeos E é isso Muito obrigado de novo E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau